Faz muito que bem e vem que eu vou te contar todos os detalhes do que aconteceu no BBB22 e fora dele também é mais um Boletim BBB22 aqui no Já Contei. Pega pipoca porque tá babado. Olha só, ontem a Alina e a Natália, que foram as últimas eliminadas do BBB22, participaram do programa A Eliminação com o Bruno De Luca e a Ana Clara. Por lá, elas assistiram os seus momentos mais marcantes na casa e, claro, teceram comentários sobre as principais polêmicas. Depois de assistir um VT com vários momentos da Badnet, a Natália falou que sim, que errou bastante. Só que agora não adianta mais chorar pelo leite derramado. Já a Alina, quando viu o VT dela da liderança, ela concordou que foi a sua maldição. Essa foi a minha maldição, né? A maldição da liderança. A Jade errou por insistir no Arthur. E eu, por esquecer que tinha o Gustavo. Por que eu não votei nele? A minha mãe brigou comigo. As meninas ainda assistiram aos momentos da Alina com o Eliezer, aqueles momentos polêmicos da festa, lembra? E que a Alina foi apontada como talarina. A Ana Clara perguntou se a Natália ficou realmente incomodada com essa situação. E ela respondeu, a princípio eu fiquei assustada, mas depois conversamos de boa e eu tenho que defender minha comadre. Os dois têm culpa também. Ela estava sentada lá quieta e ele que foi lá. A Natália também falou sobre o Eliezer, sobre o relacionamento dos dois e sobre os andados dele dentro da casa, onde ele, a gente sabe, usou ela. E ela, pelo visto, já percebeu, tá? Na hora de salvar, estava tudo certo, né? Tudo bem, ele podia ter entendido que eu queria poupar a minha amiga que estava fragilizada. Mesmo que ele tenha me usado lá na casa, o que importa é que da minha parte foi verdadeiro. E agora eu estou focada em figurinhas novas. A Natália ainda reconheceu que várias de suas falas podem não ter repercutido bem aqui fora, mas garante que mesmo depois das primeiras semanas e da expulsão da Maria, ela optou por não seguir uma linha de vitimismo e se entregou a todas as experiências sem medo de se expor e ainda disse, fiquei muito aliviada ao ver o vídeo da Maria ontem na Rafa e ver que estava tudo bem. Bom, a Natália ainda deu gratiluz para o DG, pamonha para o Gustavo, explosão de amor para a Jessie, nota de três reais para o Arthur e tóxico para o Gustavo. Para a Lina, né? O Scooby é o gratiluz, pamonha o Eliezer, explosão de amor para a Jessie, nota de três reais para o Gustavo e tóxico para o Arthur. O que ninguém entendeu dessa história toda é que no queridômetro o lance, minha gente, estava bem diferente. Então, mais cedo, a Natália deu para o Gustavo o seguinte, ele é chatinho, mas é o chatinho do meu coração. Eu gosto dele, ele é gente boa, só é chato, muito chato e ranzinza. Ninguém entendeu. Pois muito que bem, agora corta de volta para a festa do TikTok que foi um sucesso dentro e fora da casa. Eu contei todos os detalhes dessa festa no vídeo que saiu hoje aqui no canal às oito e meia da manhã, tá? Então, na festa, o PA e o Scooby notaram que a música Sobre Nós, de Dela Cruz, começou a animar a pista de dança. E aí, o PA se recordou que a música era muito, né, adorada por Jade Picom, ela gostava. Aí, o Arthur Aguiar estava por ali, se empolgou e criou uma rima sobre o romance dos dois. Não é da minha playlist, mas é da Jade, disse o PA. E o Scooby, que maneiro. Aí, o Arthur, é para você lembrar dela, pô. Aí, o Arthur, então, tomou conta da pista de dança com uma rima sobre a relação da Jade e do PA. Lembra da Jade? É na piscina, deitada na cama, ela estava assim, meio sensual, pedindo, por favor, PA, catuar o vental para cozinhar e fazer nosso ceviche. Quero ligar, ver se tu está bolado comigo, siga cantando que eu vou cantar, bota o colar que eu quero casar. Ela disse para você, lá fora tu vai ver, é outra parada, é só eu e você. Bora casar, bora viajar, nós dois juntinhos até o sol raiar. Bom, enquanto o Paulo André trava sorrindo, o Pedro Scooby se divertiu. Olha o Torá lançando a rima, comentou o Pedro Scooby que, na sequência, abraçou o Arthur. Bom, mas olha só, durante a festa também teve revelações de Arthur Aguiar. Ele revelou que reatou com a Mayra Cardi duas semanas antes do confinamento. Isso aconteceu depois da festa, depois do show, principalmente, do Felipe Rett e do Lennon 7, na noite da comemoração do Top 7 do BBB 22, o pessoal estava super eufórico, feliz. O Pedro Scooby, inclusive, agradeceu a produção do programa pela oportunidade de participar dessa temporada. enquanto conversava com o Scooby, o Arthur revelou que reatou com a Mayra Cardi, que é a atual esposa dele, apenas 15 dias antes de entrar no confinamento. Conversando com o DG e com o PA, o Arthur, ele contou que o show da dupla de rap parece ter sido feito especialmente para eles. O Scooby disse, uma das melhores noites da minha vida, não importa o que vai acontecer, não sei o que rolou, mas a gente viveu isso aqui intensamente. a gente foi a gente e fez tudo, disse o Pedro Scooby sobre o show e tal. É nesse momento que o Arthur, então, comentou que as coisas acontecem como tem que ser. E aí, ele cita o fato de que todo mundo ali reunido naquele momento não tinham sido cogitados para ser camarotes antes, né? Em que as coisas acontecem como tinha que ser. Vale lembrar que o BBB começou a misturar anônimos e celebridades em 2020. Aí, ele disse, a gente nunca foi cotado antes, tinha que ser nessa edição e desse jeito que está sendo. Aí, o Scooby voltou a falar ainda super feliz. Incrível a gente estar aqui agora e nesse momento vivendo isso. Daí, dessa vez, o Scooby menciona sobre a questão de entrar no BBB e disse, eu nem ia entrar direito. É daí que o Arthur revela, então, que cogitou não entrar neste elenco do BBB 22. e eu, irmão, no auge da carreira com o filho, tinha acabado de voltar para a minha mulher 15 dias e ela me apoiou, ele disse. Ou seja, o Arthur revela que reatou com a Mayra Cardi duas semanas apenas antes de entrar para o confinamento. Vale lembrar que a separação dos dois foi super conturbada, mas agora já está tudo bem e que, portanto, ele, inclusive, revela que pensou em não entrar, enfim, que questionou toda essa questão dele, se seria uma boa ideia ou não. O Arthur fala muito pouco sobre a vida pessoal dele dentro do reality, ele evita falar sobre o passado, sobre os erros e sobre todas essas questões. Então, ele abrir o jogo e falar sobre esse detalhe dele, pessoal, pouco antes de entrar dentro do reality é um fato que chamou a atenção dos internautas. Babado, né? Bom, aí o Arthur depois estava conversando com a Jessie e ele disse se ele, no caso, o Matheus Fernandes, cantasse fora da casinha seria incrível, né? Mas eles não iam deixar. Aí a Jessie, legal que ele veio, né? Então, a Ludmilla já ia vir mesmo, independente da Bruna. Aí o Arthur, mas é diferente, né? Ela é esposa. Aí a Jessie, tá, mas você tem uma música com ele. Mas eles podiam ter combinado um sinal, tipo, se eu fizer movimento tal, tá bem ou não? Eu não combinei nada com o Matheus, não. Por que o Arthur estava falando isso? Porque o Matheus Fernandes cantou durante a festa de ontem à noite, dessa madrugada, e os dois têm uma música juntos, né? Então o pessoal questionou que podia, talvez, alguma coisa, eles terem combinado, mas ele deixa claro que isso não aconteceu. E aí, é claro que foi só felicidade, apesar dele não ter cantado a música que tem com o Arthur, mas o Arthur cantou essa música ao longo da madrugada. Eles acabaram de acordar no BBB 22. É claro que eu tô de olho, tá? Daqui a pouco eu volto com mais informações pra você. Não esquece, às três e meia da tarde eu tô ao vivo. Te espero. E aí E aí E aí E aí